Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês Nessa terça, quarta, quinta-feira Nessa quinta-feira, vocês ouviram o barulho do Discord Que eu tava no Discord ali falando com os caras Demorou? Vai já tá multado aqui, vocês só fizeram o blululu Então, vão ali no mecânico Como eu falei pra vocês no vídeo anterior Deixa aquele like, compartilha Já deixa aqui nos comentários antes de começar Qual é a cor que você acha que esse carro vai ficar, mano? Vai continuar essa cor? Vai botar uma cor diferente? Não sei, vai dar passado na mecânica ali Então, deixa aquele likezinho já no iniciozinho Vai quebrar seu dedo Já se inscreve no canal Já estamos chegando a quase 113 mil inscritos Tá ligado? Tá subindo rápido essas semanas aí, mano Tô vendo que o pessoal tá gostando da MTA também Confere a MTA, tá muito bom, cara A série da MTA, muito mesmo, véi Vocês vão não se arrepender não, véi Deixa eu ver se tem alguém por aqui atendendo Vou deixar meu carrinho aqui parado Vou dar uma chamada aqui na mecânica aqui, véi Alô de casa, alguém aí? Alô? 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 Nada Vou dar uma chamada aqui nos caras Rapaz, a mecânica aqui tá tensa, hein, mano Os caras tão atrapalhando, hein Opa Opa, boa tarde, senhor Boa tarde, né, tranquilo? Tranquilo, tranquilo Rapaz, trouxe esse carro aqui pra vocês dar uma mexidinha nele, ó Tô louco, Skyline aí Skyline Fiquei sabendo que um carro desse aí, vocês conseguem deixar top, hein Conseguiu, né? A gente tem bastante peça pra ele aqui Bastante peça, então eu quero ver, hein Quero ver Que pra mexer nele aí é um valorzinho meio alto Quanto é que fica mais ou menos? 25, 30 25, 30 25, 30 mil, mano? É Rapaz Que é bastante peça, né, então a gente gasta uma mão de obra pra colocar tudo Mas você me dá a garantia que essas peças não vai quebrar? Claro, com certeza, senhor Correto, correto Vai lá então, mano Você tem que pagar Você tem que pagar isso aí mesmo É que é um carro diferenciado, né? Não, sim Não, sim Não, sim Não, sim Não, sim Entende? Sim, é correto E as peças não devem ser baratas, não Exatamente Você quer que eu passe a chave pro senhor? Por favor, senhor Pode passar aqui Aqui pela janela mesmo Deixa eu botar o carro ali Aí você pega ele Tranquilo, tranquilo É ali dentro do pavilhão aqui mesmo Ah, é aqui dentro aqui, né, beleza Pensei que era lá do outro lado, mas fui lá É ali na frente ali, ó Deixa eu passar o carro pra ele aqui A chave do carro, né Tem que passar a chave Porque senão o bug caiu ele do servidor Sim, sim Bom, então eu vou Vou tá pegando umas peças ali Se o senhor quiser O senhor pode ficar à vontade Nós temos café Pizza Nós temos os ali no escritório Também, eu vou pedir pro senhor Tá perto do veículo aí mesmo Pra gente tá Fechando o seu melhor gosto Quanto Então eu vou tá retirando ele ali E vou pegar umas pecinhas, tranquilo? Tranquilo, tranquilo Vou tá acompanhando aqui Vamos acompanhar, né Que a gente dá aqueles palpites Que como é que vai ficar o carrinho, tá ligado? Que eu tô doido pra ver como é que vai ficar, velho Ele falou que tem peça pra tudo, mano Ele já vai pegar umas pecinhas do carro De boa Já pegou a malinha dele Aparentemente chegou um motoqueiro ali Deve ser um... O encomenda Opa Chegou o encomenda ali já Deixa eu passar aqui Ai, tô sem dinheiro Pô, eu ia falar pra me pegar Mas não é de graça, mano Como é que é aqui dentro, velho Olha que bonito, hein, velho Atendimento aqui, ó Bene, você chega, pá Ah, aqui é o banco, ó Ah, dá pra olhar o banquinho aqui, mano Rapaz, aquele carro foi caro, hein, mano Nossa, a gente tá quase com 4 milhas, velho Ele já tá descendo pra 3, filho Isso é doido Mano, eu fiquei sabendo Tomara que isso não seja verdade, velho Eu fiquei ouvindo aí Que uns caras vão lá na minha casa lá Eles vão me cobrar uma taxa ainda maior Na casa que eu comprei, velho Aparentemente eles botaram o valor errado, velho Porra, aí vai quebrar mais, hein, mano Se eles botarem aquelas taxas gigantescas que eram antes De 8 milhões, velho, na casa Meu Deus do céu, velho Como é que eu vou conseguir esse dinheiro todo, mano Porra, aí vai quebrar pra caralho, velho É, o R32, mano Esse é famoso, hein Eita, ali o rapaz chegou Olha como tem que chegar, né Chegou daquele... Rapaz Chegou com as 4 rodas Mas eu acho que ele tombou no lugar certo, né, mano Que é aqui os caras devem ter alguma coisa pra virar, entendeu Ele não sai não, velho Ele não sai não, velho Meu Deus do céu Calma aí, pode dar o cara lá Eee, cidadão, tudo bem? Ajuda ele, por favor, mano Rapaz Paz Como é que a gente vai virar isso aqui, mano? O que que deu aqui, velho? Mano, sei lá, velho O cara chegou aí Foi tentar entrar no barulho aqui Você é louco É Hilux, né Não, é um Dodge Síndrome de Hilux É Dodge Hilux Dodge Hilux Você é novo E agora E agora Paz, eu acho que o negócio vai ficar conversivo agora, hein E sem porta, ó Vai ficar sem porta também Ó, deixa o carrinho do cara lá, mano A moça lá, provavelmente vai contratar alguém pra virar aquele carro lá pra ele Não sei porquê, mas vai fazer isso A moça gente boa Hoje tá complicado, né Agora vamos seguir seu atendimento aqui Aê Quero ver, hein Vamos lá O senhor já tem uma ideia de cor ou quer ver na hora mesmo? Aqui pintando Rapaz É que na real esse carro dessa cor aqui é o padrãozão dele, né, mano? É, na verdade É, esse aqui eu... Tu pegou ele direto da loja, né? Correto, correto Tá certo É, ele já vem assim de fábrica Eu sinceramente acho uma cor bem cansada, né? Tá um perolado azul, cinza Tá bem feio Aí o que a gente pode, o pessoal, eu posso dizer que eu já fiz alguns canines, né? Tem preto, tem verde, o verde lá do Duende Verde, é um verde metálico Tem preto, tem um branco desse aqui também, um laranja Aí o senhor quiser fazer alguma coisa diferente? Hum, vamos lá, vamos começar pela cor então Deixa eu ver aí no seu sistema de cores aí Aqui são... Aqui a gente consegue trocar tanto essa parte dos paralamas, trazê-lo e depois a cor secundária Nós mexemos no teto, capô e porta-malas Aí vamos ver o que o senhor vai preferir aí Passando aqui, se o senhor curtir algum Bota essa faixa amarela, deixa ela preta E deixa o carro vermelho Vamos ver agora, galera Vamos ver o vermelhinho com o preto nesse carro, como é que ele fica? Fica feio não, velho É, não fica feio não, hein? Deixa eu ver aqui É, claro, tem outros sons vermelhos, né? Mas eu botei só um pra gente se guiar Deixa eu ver aquele verde ali, volta ali Um verde cana Rapaz Tem um mais, se não me engano, tem um mais forte que esse aqui Deixa eu ver, dá uma olhada Que é mais puxado pra cor do seu cabelo Cara, o cara quer contar a cor do meu cabelo, mano Mano, eu sei que eu vou cagar e a cor desse carro, né, velho Acho que eu tô quase pedindo pro cara fazer do jeito que ele acha ficar top, velho Que eu não tenho gosto muito bom pra brechar cor de carro, velho Faz o seguinte, deixa... Deixa ele como o melhor carro que você já fez desse aqui de Skyline Só pra eu ver como é que ele fica A cor É, eu faria o seguinte, peraí Vamos ver, peraí, porque eu tenho um gosto muito bom, não, tá ligado? Entendi, não, tranquilão Aí a gente resolve Vamos ver, deixa aqui na opção do mecânico Porque senão vocês vão me xingar pra caralho nos comentários Deixa quieto, deixa o cara resolver Eu posso trabalhar com verde, porque eu sei que o senhor gosta de verde, né A gente pode trabalhar com essa cor Eu botei um preto fosco, mas eu acho que seria o metálico, acho que ficaria mais adequado Caralho, velho, vai ter um louco aqui agora no carro, hein, mano O carro muda de cor, velho, olha isso Mas eu acho que o capu não tá funcionando, essa cor listrada não tá... É, veio uma colistrada boa aí, pá Esse aqui seria padrão nessa cor que o senhor gostou da... Rapaz Para a lama e tudo mais A gente colocaria uma roda carbono, preta Com detalhes em vermelho, ia ficar bonito também Faz aí, deixa eu dar uma olhada nessa roda aí, então Que eu gostei da cor desse carro agora Tá certo, deixa eu mostrar o que o senhor vai gostar O que eu acredito que... Eita Rapaz Nossa senhora Abaixa, abaixa, abaixa Vou me deitar Olha lá Vou me deitar, porque ele vai explodir, porque ele vai explodir Manda aquele moleque que sai de perto Que que é isso, senhor? Calma aí Vai explodir, vai explodir Sai daqui, sai dele Ô Tonhal, mano, meu carro, velho Deu ruim ali, ó É, mano, mas aí é... Que chama bombeiro, pô Aí tem que chamar bombeiro, alguma coisa aí, mano Vai explodir aquilo ali Cês tão louco, cara Tá começando a basar gasolina, mano Ué, tem tanque de oxigênio, tanque de gás Vai explodir aquela mulher lá, mano Mano do céu, meu Deus Oh, não Que do céu Tô me preocupado, cara O carro vai explodir Não sei o que eu vou fazer Pagou, 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 mano O carro é tão ruim que nem fogo ele pega É que acabou a gasolina tudo, jogou tudo no chão O único carro que eu tinha pra trabalhar, velho Meu pai do céu, mano Porque sabendo que o senhor organiza uns eventos por aí, né De carro, né De carro, naquela cidade Exatamente, é, exatamente Não só de carro, né Mas é que eu trabalho na mecânica, minha especialidade, né Meu Deus do céu, velho Meu Deus É hoje É o Jota, mano O Jota é louco Cara, isso tem que ter uma merda acontecendo nos vídeos, velho O que que eu vou fazer, cara, pra trabalhar agora? Quando é uma coisa, é outra, velho Agora é chamar o ferro velho Nossa, vazando muita gasolina ali agora, velho Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Muita Nossa, mano Quantos litros tem esse tanque aí, cara Vai ter porque eu tava usando agora, velho Não sei, mano O bicho tem bastante litro ali, velho Eu abasteço, acabei de abastecer Eu acabei de abastecer antes de vir pra cá Hum, tá explicado, então Tá tudo aqui Aquilo ali vai dar ruim Aquela sua isca ali Vai dar ruim Mano, fica com o meu carro aqui Ah, fica na goi Fica na goi Por favor, velho Esse carro aqui não foi barato, não Nossa, as rodas ficou da hora, hein Eu tenho as rodas dessas Eu tô tentando Outro nível, velho Mano, eu não sei qual o tanque daquele carro seu não, irmão Mas tem muita gasolina, hein Vixe, mano Acabei de abastecer, mano Tá pegando fogo ali Vai pegar fogo no seu carro Vai não, vazou, vazou Caramba, mano Você tem uma ideia aí, Tônio Do que não é pra te fazer, mano? Pra virar aquele carro Cara, você tá no local certo, mano Você tá na mecânica Aí quem vai resolver isso aí é os caras aí, filho Aparentemente o problema do seu carro Os caras vão ter que rebocar seu carro Mas vão pegar um guincho Vai tirar dali Vai deixar lá fora Da pouco certa Acho que vai pro ferro ver, hein É, uma coisa ou outra Não sei se dá jeito aquilo de novo E olha onde que ele vai deixar o carro Ele é muito esperto, né, mano Meu Deus do céu Eu vou até falar pra ele lá também Tira o carro daí Tira o carro daí Tá vazando uma rola aí, ó Mas deixa ele pro final Vamos mexendo pra outra coisa Tranquilo, tranquilo Vamos agora na parte da estética, né Exatamente Vai botar um... Vai botar um aerofólio, cabrudo Exatamente Aerofóliozinho Vamos lá Vamos dar uma olhadinha no aerofólio, senhor Vamos dar uma olhadinha no aerofólio aqui O que que vai dar? Vamos dar uma arrebentinha aqui Não, tem que ser aquelas... De esportivo mesmo? De corrida? Exatamente Tem que ser que não por veículo Não, maior Carbono Nada Essa aí é a clássica dele Deixa eu ver Isso aí é original, hein Volta ali Ele veio sem nada, pelo menos pra mim Acho que é assim É o baixinho É o baixinho É o baixinho, era o clássico, né Um desse assim também É, eu vou te mostrar todos Para o senhor depois Se quiser trocar, né Exatamente Dá uma olhadinha Tem esse Esse Tirando o carbono dele Chegou uns caras Carbona Porque como é de corrida, né É mais leve É uma peça mais leve Quer que leve o senhor nosso? Isso vem ali na salinha ali Rapidinho Coisa rápida Calma aí, calma aí Só um segundinho aqui Só decidiu Alerta de segurança Calma aí, só um segundinho Para aí Que esse aí é o padrão Desse carro, tá ligado? É, é bem parecido com Com o que tem no filme lá Volta, vai pra frente Vai pra frente Em vez de voltar, vai pra frente Tá Tive um altinho ali Que eu gostei Tenta dar como mudar aí Deixar a cor do carro É, esse aqui infelizmente não Não, né O senhor vê, são peças instaladas, né Não é a peça que São próprias do veículo Deixa eu ver Vê o outro que tava ali É, então Só um segundinho Só um segundinho Não sei se o senhor percebeu Mas os caras de azul Que tá atrás de senhor Tá ali fora Aquele cara do carro ali? Em um post E um que tem em outro carro O Brody falou que você tinha Contratado no segurança, certo? Aham, de boa Tranquilo e calmo Tranquilo e calmo Antes de sair daqui Eu já dou um toque Pra alguém aparecer aqui Ah, eu gostei desse aí mesmo Vou deixar esse aqui Tranquilo Qualquer coisa Eu consegui achar aqui Conseguiu? O que eu tava ali falando O negócio da roda Eu tava procurando as peças ali Ah, sim Entendi Eu consigo deixar uma fichinha Diferenciada aqui Vermelha Pode deixar então O laranja Vamos ver o que vai combinar mais Por enquanto Quer fazer uma ligação rapidinho aqui? Não, tranquilo Fica tranquilo Claro, eu tenho outro modelo de roda Deixa eu mostrar aqui Cara, ficou legal Ficou legal Esse aí sim Ó, tem esse modelo É que eu consigo mexer em quatro modelos Pra fazer esse detalhe aqui Ó, tem essa aqui É, esse aí Esse aqui muda o cubo diferente inteiro Da roda, né? Aí vai do gosto do senhor, hein? Acho que eu vou deixar esse aí mesmo Esse aí tá aparecendo um pouquinho mais Tranquilo Pô, mas essa roda aí já deu Tá cara pra ele, hein? Sim É, então Qual a parte do capô? É, no farol Ah, carbono, né? Exatamente Ó, esse aqui tá quase sem farol Isso aqui é bem pro estilo pra corrida Mas aí tem que ver o intuito do senhor aí, né? Nossa, isso é doido, hein? Esse aqui é sem farol nenhum É só carbono É porque assim Como o pessoal usa pra corrida, né? Deixa o carro muito leve essas peças Pode ser Pode ser esse aí, então, do carbono Vai usar sem farol, então, senhor? É, porque Vai ser só pra corrida mesmo? Tá bom, não, é que eu deixo Tendo deixar ciente, né? Porque a noite fica complicado Desar um carro desses Tô ligado, tô entendendo Também a polícia pegar já era É, exatamente Tava mexendo as presilhas, né? Tá certo? Correto Salve Ó quem tá aí, rapaz Que aí, meu amigo? Tranquilo, tranquilo Ô, deixa eu te falar como é que ficou Você rapidinho aqui Só um segundo aí, ô, meu cara Pô, tinha uns caras ali fora, ali Porra, de azul, hein? Tô ligado Os moleques me ligaram aqui já Chamei os meninos pra vir pra cá já Chamei aqui os caras Falando que tava o culpado, porra Pessoal dos seus caras lá que você contratou? É, exatamente É, eu acho que eles tão É que você me entende Tô sacando um dinheiro, né? Puta que pariu Então eu vou sair daqui de dentro não, filho Até eles vão chegar aí, mano É, relaxa que o carro é blindado ali Você vai comigo O cara tem um carro blindado Tem que comprar um também Tem uns caras ali fora, filho Você adora Vou dar uma olhadinha na parte da frente aqui Vamos, vamos Aqui, ó As presilhas aqui pra segurar o capô Exatamente Ó Tem que ver qual o senhor mais curte, hein? É, vamos deixar esse pretinho pra combinar, né? Tá, acho que vale Ah, tem alguma Alguma coisa mais na parte da frente? A plaquinha? Claro, claro É, eu tô aqui no capô, senhor Dá uma olhadinha no capô? Ah, sim Eu vou dar uma olhadinha aí, vamos lá Tem esse adesivado Ah, esse aí tira toda a característica do carro Aí tem as mesmas peças, só que em carbono, né? Não, vamos voltar lá pro início, ó Claro Acho que eu vi um depois do padrãozinho É porque se deixar esse aí tira muito a característica do carro É, então Acho que esse aí, pode deixar esse aí Tranquilo, tá certo Vamos dar uma olhadinha no escapamento É, acho que esse aí mesmo, véi Olha o tamanho da bicha Tá, tem esse aqui a boca mais aberta também Pode ser esse aí Pode ser esse aí Caramba, esse carro é bonito, hein? Exatamente Tem uma saia na frente, não tem na saia? Tem, tem já, vamos chegar lá Tô mexendo filtro de ar agora aqui no motor Opa Ó, tem um cromado Acho que é bom um cromadinho, cromadinho É, então Se você tiver uma coisa aqui, acho que a gente consegue trocar o loco do motor Aí, ó, exatamente Ô, louco Olha, mano, cê é doido, véi Pode deixar esse bloquinho aí Bloquinho vermelho pra combinar Ah, cor do veículo? Tá, certo Exatamente Vou deixar a cromada ali, o outro ali na frente Dá pra tirar a capa dele Aí, aí, deixa... não, deixa, calma aí, calma aí Esse aí, ó, esse aí Pode deixar isso aí Show de bola Caramba É free, vai querer instalar? Pode instalar Desse jeito, dá pra ver o comando, né, mano Olha É, então Grade aqui, um grade frontal Vamos botar uma saia primeiro, depois vamos pra grade Vamos, vamos E essa aqui é minha última peça Vamos botar aquela saia mais longa antes do outro pretinho ali Ó, essa aí, mas... Será que tem que ser um carbono, daqui, ó? Tem aqui em laranja Tem na cor veículo Pode ser essa aí Pode ser essa aí Beleza Vamos dar uma olhadinha no traseiro lá Fazer o kit já completo Os carros, eu vou fazer pro senhor Os carros que eu fiz Eu nem coloquei Porque eu achava que... É, eu não meio que não... Dava uma força Não deixava nem muito bonito E acho que tirava um pouco o padrão do carro Exatamente Acho que é melhor tirar isso aí É, então Vamos deixar o originalzinho É, vou botar uma plaquinha bem discreta aí Que não dei nem pra... Aí, essa aí, ó Uma placa preta E aqui, ó, suporte da placa A gente consegue deixar Ou tirar ela Pô, acho que vem aqui Ou botar ela no lado Dá uma olhada Não, tira, tira o da frente Tira o da frente Tira o da frente Então assim E a gente deixa pretinho atrás Pode ser Esse volante aí Você consegue dar uma modificada? O volante consigo sim A gente consegue deixar Um cockpit aí Com... Pra trocar a marcha, né Pra ajudar no auxílio da marcha Esse aqui fica bem de corrida É um material mais leve também Acho que aquele ali Acho que esse aí é melhor, né É, esse aí de corrida é melhor Coladinho É, sempre bom Na troca de marcha Exatamente Quanto mais acessório Interior, exterior Você acha que dá pra mexer mais alguma coisa aí? Dá, dá Eu vou fazer a troca aqui do interior agora Trocar o cockpit Algum entradinho de ala aqui no teto ou não, senhor? Rapaz, acho que não, hein Não? Deixar lisinho mesmo E aí, o que vocês acharam do carrinho? Pra mim tá top, hein, mano A gente consegue mexer no... Acho do banco ali, né Botar um banco recaro Banco de corrida É, seria uma boa Banquinho de corrida, hein Esse vermelho aqui fica bonito Com... Com o cinto em vermelho Acho que combina com o veículo Então, mas o banco azul Tem como mudar a cor dele, não? Pois é, o banco já é meio original Não dá pra trocar a cor dele, não Então deixa com o cinto em vermelho aí Agora falta só o cockpit Então tá correto, né? Pra tá perguntando aí Não, pra saber se tu ia mentir pra mim, tá ligado? Então, nem te confirmei Nem te dei a certeza Oi, moça, tem camisa aqui Vem cá, viado Só tão jogando um verdinho Esse azulzinho Só jogando, vamos lá Fala aí Vem cá, vem cá, rapidão Quero trocar ideia com você Os caras querem saber do cê aí, mano Falei que eu nem te conheço Aquele cara de massa Que tá perguntando do cê Se é o Tonhão Falei que eu nem te conheço também Olha, daqui a pouco eles vão dar um pé dali Certeza Ó, chegou lá Chegou um... Chegou um segurança ali agora Ó O cara chegou Os caras vazaram, mas os azulzinhos Tavam aqui Os caras chegando pra mim Perguntando um monte de coisa, mano Quem é tu, não sei o quê Já meti a louca Mano, o carro tá ficando muito top, velho Que que é isso, velho O cockpit já foi escolhido Foi esse aí mesmo É esse aqui mesmo Tranquilo Exato O que eu podia mexer Eu já mexi Já fiz o que eu Fiz o meu máximo aqui Eu acredito que... Dá pra botar um neon? Neon? Dá sim, dá sim Daí vamos fazer o seguinte Como é que é muito iluminado É ruim de enxergar Vou pedir que o senhor me acompanhe aqui dentro do veículo E nós vamos pra onde? Aqui no pavilhão da frente Aqui No mesmo pátio Que ali é mais escuro E eu consigo trabalhar melhor Dessa parte do neon Corre, é só um segundinho Tranquilo A gente vai no pavilhão ali Segue nós aí Com os caras Bele, bele De boa, de boa Já deu uma avisada pro segurança ali, né mano Que os caras já estavam aqui Querendo me pegar, fi Tranquilo Calma Olha os caras ali Tá bem, senhor? Ai, caralho Tô bem, velho Tô bem Beleza, beleza Só um pouquinho de dor daqui Censa aí, porra Censa aí Que é mais reservado Que é mais tranquilo De trabalhar o neon O senhor vai querer o neon vermelho Branco Aí, agora Eu vou deixar também na sua mão Qual que você acha Que vai ficar melhor Eu acho que nesse carro aqui Até um amarelo Ia ficar doidão Vamos ver Vamos ver Bota aí Dá uma olhada Vamos, vamos Bota um neãozinho no carro, né mano Tem que ter um neãozinho, né tio Ele já vai instalar a roxa, tá Mas depois a gente vai... Mano, o carro ficou top, hein Veio Olha aí dentro desse carro Depois eu vou mostrar com mais detalhe Mas mano... Mano, os caras estão lá fora Querendo me pegar, mano Você tá ficando doido, tio Vou pegar o... É, o vermelhinho ficou mais tranquilo Acho que vou ficar com esse vermelhinho mesmo É, então Acho que pegou... Dá uma dupla corno no carro Fica diferenciado Exatamente Vai dar um destaque Só que assim, senhor Eu vou estar instalando Mas o senhor tem que regularizar junto à polícia Entende? Hum, eu vou ter que ir lá Dar uma regularizada Mas eu faço isso antes ou depois? É, então O certo era o senhor sair daqui Direto na polícia É, então eu vou ter que ir lá, então Já saio eu vou direto lá, então É, então Então, assim Eu vou finalizar aqui O senhor gostaria de ver mais alguma coisa? Já deixou toda a melhora nele? Motor Já, já Fiz o que eu podia Só vou confirmar só uma peça aqui Que é a transmissão Mas sendo melhor Eu já instalei Rapaz O cara ficou sinistro, hein, mano O problema é os caras lá fora Que não vão pegar Aqui, senhor A gente só não consegue instalar o turbo Porque o turbo Eles realmente fiscalizam Rapaz, acho que esse carro já veio já, mano Ele vem um turbo de fábrica Ele vem Mas o turbo que a gente coloca Dá umas a mais, entende? Entendi, entendi Mas ele tá furioso Vou botar guardando ele ali, senhor Aí a gente já Já faço Passa o boleto pro senhor Tranquilo? Tranquilo, bora lá Ele vai verificar meus documentos Vai anotar tudo certinho Vamos ver quanto é que ele vai cobrar Ele falou com uns 30 pau, mano 30 pau é a grana, hein? Deu muita confusão ali pra fazer o seu carro Eu vou cobrar do senhor aí só 20 mil, tá ok? Opa, tranquilo É que deu muita confusão Bastante dor de cabeça Tá uma função ali na rua também Pra não deixar o senhor mal aí E pedindo desculpa ao mesmo tempo, né? Não, correto, correto Aí Valeu O senhor pode estar retirando o seu veículo aqui? Eu vou tirar... Depois é... Você se entrega na garagem lá? Isso, isso, não Eu vou tirar direto na garagem Eu peço o pessoal legal lá Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo? Vou voltar lá pro... Vou acompanhar o senhor ali até o seu sucesso ali Acredito que sejam Exatamente Tem um rapaz bem diferenciado aí Que eu não vou arriscar É, eu não tô achando... Eu tô traindo o movimento A movimentação que deu aqui Então eu não quero que aconteça nada com o senhor aí Não, mano Tá tranquilo, tá tranquilo Então, tá tudo certinho aí na sobrecaria? Tudo certinho, tudo certinho Precisa de alguma coisa aí Só procurar pro Paulão, hein? Beleza, beleza, beleza Só dá um tempinho que eu vou fazer a ligação aqui Diga aí que você manda Não, não Vim dar uma carona aí só Cuidado aí Ah, tudo bem Na real você podia me levar ali na... Levar ali na parada Tinha que regularizar a parada do carro, velho O... O Neon Não, não Não, beleza Aqui Tá embaçado aqui Que os cara tá atrás de senhor É, eu tô ligado, eu tô ligado Eu tô vendo isso Mas se você for devagar Você vai dar a chance pro cara vir, né? Não Ah, os cara tá atrás ainda lá Só tô vendo o senhor, mano Ah, tá O que esse cara quer, tio? Tá muito estranho isso, mano Muito estranho Opa, mano Quer jogar alguma coisa aí? A gente quer trocar uma ideia aí contigo Tranquilo Mas você podia até falar já há muito tempo, né? Vem, vem Não, não é vem, vem não Sou cachorro, não, irmão Vem, vem as ideias desse cara, tio Vou pegar outro carro aqui Opa, nem esse aqui não Esse cara tá querendo conversar desde o início lá Ver de na porra da... Da concessionária Sabe aquelas polícia ali, hein? Chama É a polícia três vezes, mano O cara não foi, tio Ah, vou parar aí Porra de funcionar o cara, tio O que esse porra tá querendo, mano Vamos ver se é realmente aquilo Mas eu vou ficar com o vídeo por aqui E amanhã eu mostro tudo certinho, demorou? Então deixa aquele like, compartilha Valeu, falou E até o próximo vídeo, mano Fui, velho Tchau